Boa noite pessoal, peraí que eu já vou colocar a Denise Olha que tanta gente E aí, boa noite Tudo bem meu querido A minha conexão estava meio ruim aqui A minha conexão Então, meu Wi-Fi acabou de cair também Ah, então, eu saí do Wi-Fi aqui de casa que eu fiquei com medo Estou no 3G E aí, como é que foi o dia? Sempre, né Denise? É, não, mas essa semana está em especial, né? Porque agora quinta-feira eu estou indo para o Rio Para um simpósio aí de Oxertrite e Sarcopenia E na sexta eu estou saindo de férias Olha, a pessoa tira férias Vou sair de férias com as crianças, né? Coisa boa Eu e as minhas duas bonecas Então, muita coisa para resolver, né? É isso aí Muita coisa para resolver E tem que deixar tudo ajustadinho, né? Então, eu não almocei hoje, não almocei ontem Está no jejum Não vou ter tempo, mas tudo bem A gente faz jejum, né? É bom, é bom Estão falando da minha caneca aí, gente Foi presente, olha, que legal Fizeram a caneca para mim Olha que legal Olha que minha foto Muito obrigado Que legal Olha que legal Onde será que fizeram isso? Não sei Mas eu achei super interessante Eu adoro caneca Eu adoro caneca Eu também Garrafa Não, e estavam falando Que eu estava tomando muito café No copo de plástico Falei, não Não pode Olha o bisfenol aí Pelo amor de Deus É Denise, vamos deixar o pessoal entrar Porque senão o pessoal acaba perdendo O início aí da live E depois perde um pouco o fio da meada Mas é isso aí Estamos aqui trabalhando bastante Estudando bastante Graças a Deus Estou lendo bastante artigo aí Sobre medicina funcional Sobre essa aplicação aí durante a gestação Que é muito legal, né? E cada vez mais, assim Muita restrição no consultório Muitos problemas Os problemas ligados à alimentação Então eu acho muito importante A gente agregar Essa Esses vários profissionais que a gente tem Como você, Bruno Glaucio também vai fazer uma live Vou conseguir fazer uma live com Glaucio Ah, sério? Que legal A gente vai falar sobre Sobre a importância do coach Né? Na gestação Olha que legal Que é uma coisa que ele está se especializando aí Então a importância de uma gestação equilibrada Do ponto de vista também psicológico, né? Sim, sim Então acho legal a gente poder agregar isso O ponto de vista de imagem Do ultrassom comigo Da medicina fetal A parte de alimentação Falando sobre cortisol Com a Bruna Que foi muito legal a live E também tentar falar Em relação ao intestino Porque todo mundo acha Que a alimentação É só comer Mas vamos saber Então mais sobre o intestino, né? Eu acho que é uma coisa Na verdade Extremamente importante É Ah, que bonitinha Doutora Denise Aprendo mais com você Do que com a senhora Do que nos bancos da faculdade Ah, que bonitinha Muito obrigada, Alexandra Muito obrigada É um prazer É um prazer Estar aqui com você, Flávia É um prazer A gente levar Mais conhecimento Para a população geral Inclusive Para os funcionais de saúde E para os colegas Que têm interesse Em vir um pouco mais Para essa área Você sabe que Intestino é uma coisa Que está em todos os lugares Eu falo que Deus Muito bom comigo Quando colocou O sistema digestivo Na minha vida Porque eu não fazia Nem ideia De tudo O que ele representava Na saúde Como um todo Não somente Da saúde digestiva Porque O médico Ele tem muita função Muito pensamento Do sistema digestivo Em termos de processamento Do alimento Absorção O povo pensa em cocô, né? Exatamente E fazer cocô E tem tanta coisa importante Absorção, né? De tanta coisa Regula tanta coisa No nosso corpo É muito mais Do que isso, né? Mesmo porque A gente tem A microbiota ainda Que povola Que tem o peso De um órgão, né? Como a microbiota Pois é Normalmente Chega a ter Dois quilos Dois quilos e meio De microbiota Com certeza E essa microbiota Tem a função Inclusive Semelhante Do ponto de vista Metabólico De um fígado Então A gente não pode Ignorar mais As outras funções Que envolvem O sistema digestivo Principalmente Imunidade Destoxificação Imunidade Processamento Do alimento Mas A capacidade De absorver Esse alimento Tudo no nosso corpo É feito De nutriente Inclusive O seu bebezinho Também é feito De nutriente Esse nutriente Entra Via de regra Pelo sistema digestivo A única forma Desse nutriente Não entrar Pelo sistema digestivo É quando a gente Está numa dieta Parenteral Todas as outras formas É através Do sistema digestivo Seja por uma sonda Nasenteral Seja por uma gastrostomia Está passando Pelo sistema digestivo Por esse processamento Das enzimas digestivas Quebra do alimento Absorção E eliminação Através da urina Do que é Lipossolúvel Mas através Da bile O que é Lipossolúvel Então assim O sistema digestivo Ele acaba Influenciando Todos os outros sistemas Porque o nutriente Para construir tudo Tem que vir Do sistema digestivo Tem que passar por ali Gente Eu quis chamar Denise Porque assim Denise é super ocupada Mas é uma referência Hoje que a gente tem No Brasil Em relação a microbiota Ela sabe disso Muito bem Então quando eu falei Que ia fazer live com ela Tem vários amigos Que são nutrólogos Nossa Eu adoro a aula dela Muito legal Como é que você conseguiu Não é questão Só de prestígio Porque assim Vou contar para vocês Como é que foi a história Eu já conversava com Glaucio A gente troca muita ideia Em relação a caso De medicina fetal E eu comecei A me interessar muito Pela parte de suplementação Ligada à restrição Eu queria entender Por que que as gestações Faziam a restrição E não eram só Os problemas fetais Os problemas placentários Os problemas maternos Relacionados A manutenção Às vezes É muito equilibrada E eu peguei Liguei Para a doutora Denise E a gente conversou E ela me tratou Bastante tempo A gente conversou 40 minutos Eu falava assim Estou até arrepiando De tanto que identifica E aí na outra semana Eu estava em Campinas Ela me recebeu Na clínica dela Então assim É um prazer Estar te recebendo É muito legal Muito obrigado mesmo Pela oportunidade De você estar A gente falar sobre isso A Denise tem uma formação Em cirurgia E aparelho de gestório E acabou migrando um pouco Para a área de medicina funcional Então assim Tem uma base Para poder falar De medicina funcional Então tem todo um embasamento De residência De muito tempo de trabalho E aí a gente fez Algumas perguntas Como a gente sempre faz Vou te agradecer novamente E vou deixar você Se introduzir também Pode falar o que você quiser E depois a gente Começa as perguntas Mas muito obrigado mesmo Você é fofa demais Poxa, muito obrigada Flávio Eu ainda gostaria De ter você comigo aqui também Vamos, no futuro Ah, Bruna entrou No futuro Bruna, fofa Quem sabe Você, a Bruna Até brinquei com ela Vem para cá Trabalhar comigo Faltam profissionais Que trabalham Com a saúde da mulher E com outra cabeça Sim Sim A gente está precisando De mais gente Com a mesma frequência De pensamento Com o mesmo desejo De Não que os colegas Que não fazem Medicina funcional Não tenham O desejo Porque é necessário Eu acho As duas áreas A gente não pode Deslumbrar também Exatamente Uma área Não Na verdade Nós não somos Quem faz a medicina Com o olhar funcional E o olhar integrativo Não é Uma medicina alternativa É uma medicina complementar Você pode continuar fazendo Sua tecnologia De ultrassom Dos melhores aparelhos Que existem Mas aliar a isso Com certeza É entender Por que os problemas Estão acontecendo Qual a funcionalidade Daqueles problemas Eu acho que isso Que é mais legal Porque às vezes Eu falo que a medicina fetal Às vezes fica um pouco Engessada Em relação às exceções Porque tem poucas pesquisas Que a gente fala O que fazer E agora Temos um feto restrito Vamos acompanhar Vamos fazer o que Em relação Programar o parto Acompanhar com o Doppler Mas e a alimentação Da mãe Parece que não há opção Né Flávio É E tipo assim O que eu vejo mais É o pessoal da nutrição Igual a André Fricks Que está lá Batalhando Com a parte de nutrição Materno infantil Correndo atrás De passar isso E a gente ficando Um pouco para trás Falhou aí Parou o áudio O áudio e o vídeo Da Denise Voltou Voltou Eu estava falando da André Que a André Está começando aí O mercado Que assim Só eles E nós médicos Estamos ficando aqui Graças a Deus Que tem a André Fricks Que tem o pessoal Da nutrição Materno infantil Ajuda muito É O pessoal da nutrição Está muito à frente Da gente Na verdade Sim É o pensamento Funcional Tinha travado Viu gente Mas já voltou 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 Sabe o que acontece Às vezes Esse horário Fica muito cheio É porque Sorrentino Faz live Paulo Luz Aí dá muito É Muita gente famosa Fazendo live Essa hora É Aí não dá muito espaço Para a gente Mas o pessoal Mas o pessoal da nutrição Está muito à frente Da gente E eu fico muito feliz Porque como o pessoal Da nutrição Tem uma certa restrição Na prescrição de remédios Eles tiveram que achar Outras vias Nós não Os profissionais de saúde Como tem todo o arsenal Terapêutico As suas mãos Não valoriza A questão da alimentação Da suplementação É o que eu falo Falo muito Bruna A gente não tem que interpretar Mais o paciente Como o nosso O paciente É um projeto No caso De uma gestação É um projeto Que tem início Meio e fim E nesse projeto A gente tem que ter Vários profissionais Trabalhando Entendeu Para a gente chegar No final do projeto Com uma concepção Tranquila Com um bebê Com peso legal Sem uma complicação Pós-parto E também falando Na vida adulta Porque quando a gente Fala na vida adulta Todo mundo fica assim Nossa, mas Eu falo com as mães Que estão mais gordinhas Gente, para de comer Porque se você tem Um feto gig Você vai ter Provavelmente Um diabetes excepcional E na vida adulta Desse bebê Podem ocorrer problemas A gente sabe Que aumentam Exatamente Por amor ao seu filho É Por amor ao seu filho Pense no futuro dele Na verdade Sim, sim Não pense só no momento Quanto eu vou engordar Essa preocupação Ou então a gente vê Às vezes até o contrário As mães que não conseguem Ganhar peso Porque estão preocupadas Com o corpo Pós-natal E aí a gente vê Restrições de crescimento Por alimentação ruim Das mães O feto é normal A placentação é boa Só que a mãe não come Não come Com medo Com medo de ficar gorda Então gente Pelo amor de Deus Tudo é com equilíbrio Tudo na vida É equilíbrio Nem tanto o mar Nem tanto a terra O duro eu sei É achar esse equilíbrio Estando sendo assistida Adequadamente Por um bom nutricionista Por um médico Que tem essa visão Sendo bem assistida Isso tudo vai pra frente Vai dar certo Com certeza Com certeza Pessoal A gente montou Algumas perguntas Como sempre Eu faço a live assim E eu vou tentar anotar Enquanto a Denise Vai responder Nas perguntas Algumas coisas Que sejam pertinentes Porque senão A gente fica aqui A noite inteira Igual com a Bruna A última live Foi uma hora e quarenta Nossa E não caiu Porque eu não consigo Caiu Cai uma hora Depois a gente continuou Não Falei Chega Pelo amor de Deus Quero dormir Tá cansado E aí Pelo amor de Deus Que eu tenho que pôr as crianças Pra dormir Pois é Não E você não sabe Hoje eu não tô de sobreaviso Fico de sobreaviso No hospital segunda e quarta Aí me ligaram Enganado Ah doutor Flávio Tem um exame Que eu falei Não 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 sou eu Não Hoje eu tenho live Não vai me atrapalhar Gente A gente bolou algumas perguntas E a primeira pergunta É qual a importância De uma saúde intestinal equilibrada Foi o que a Denise já começou Mas agora ela vai começar a aprofundar Qual a importância do intestino no nosso organismo E de estar com o intestino em ordem Aliás assim Pra tudo Não só pra gestante Justamente por causa desse papel Na entrada do nutriente Na absorção Nesse processamento desse nutriente Na alimentação da microbiota Grande parte Aliás A maior parte da microbiota Está nos cólons Então eu também preciso alimentar Essa microbiota Com fibras Principalmente Para que essa microbiota Ao fermentar O que a gente come E as fibras Principalmente Produzir os ácidos graxos Cariacurta Que são importantes fontes Também de caloria Uma parte Da nossa caloria Vem do processamento Que a microbiota faz Do nosso alimento E De algumas substâncias Que a microbiota Produz Por exemplo B12 É o próprio ácido fólico Fator intrínseco Lá dentro do estômago Exatamente Alguns neurotransmissores Como dopamina Gaba Serotonina Que na verdade No intestino Tem uma função de motilidade Então às vezes Ontem Ontem Eu fiz um vídeo Sobre constipação Logo no pós-parto Sim E eu estava falando Dessa conformação anatômica Porque ali eu fiz um vídeo Rapidinho Mas tem também A questão por exemplo Da produção do leite Da amamentação Consumir grande parte Do triptofano Que no intestino Tem uma função Da síntese Da serotonina intestinal Que por sua vez Que por sua vez Uma desordem né Exatamente Que por sua vez A serotonina intestinal Tem a função De motilidade intestinal Sim Então uma parte Da constipação Da mulher Também tem Da falta do triptofano Na dieta Ou de uma suplementação De triptofano Se for o caso Eventualmente Dependente De como era Essa serotonina anterior Talvez ela precise Também de uma De uma suplementação De triptofano Então A saúde intestinal E o equilíbrio Dessa microbiota É importante Na fecundação Na fertilidade Na pré-concepção Na fertilidade Na pré-concepção Durante a gravidez E no pós-parto Para a Na verdade Colonização Do seu bebê Também Sim Então a gente Coloniza o bebê Ao tocá-lo Ao amamentá-lo Até no parto Que a gente vai falar Exatamente Exatamente Então Eu acho A mãe com saúde intestinal Influencia positivamente Em todos os aspectos Eu acho interessante Que eu estava lendo Algumas coisas sobre microbiota Semana passada E assim Até o que você come Os seus hábitos de vida Vão selecionar Os tipos de bactérias Que vão estar No seu intestino E a prevalência De alguns tipos De bactérias Vão trabalhar Em metabolismo Que podem favorecer Problemas na sua vida Problemas metabólicos Problemas em geral Então assim É extremamente importante A gente ter cuidado Com o que come Mas também ter cuidado Com o seu intestino Não só Ah, vou ter uma Uma gestação Super equilibrada Mas E aí Como é que está o seu intestino? Está funcionando? Será que realmente O que você come É para o seu intestino? Porque cada um Vai ter uma flora bacteriana Diferente Exatamente Cada um vai ter Uma microbiota Que vai fazer Coisas diferentes Com aquele material Que você vai dar O que eu vejo bastante Flávio São mulheres Em idade reprodutiva Que muitas Ah, bem A gente vai falar disso depois Sim Não vou cortar A sua pergunta É igual a Bruna A gente quer pular A gente quer falar Eu começo a falar Eu não quero mais A gente colocou Uma pergunta aqui Eu acho muito legal Mas assim Bem geral Porque como eu falei Vai depender muito De cada flora intestinal De cada microbiota Mas quais os alimentos E suplementos Podem ser utilizados No geral Para melhorar Uma microbiota intestinal Então assim Como é que a gente Deve se alimentar No básico Lógico que isso aí Gente É um trabalho De individualidade Do seu nutrólogo Observar Fazer vários exames Ver se realmente O que você está comendo Está fazendo bem Por exemplo Eu não posso tomar leite Leite de jeito nenhum De jeito nenhum Não tomo leite Tem uns 10 anos Leite de caixinha Leite de sacola Leite de nada Pelo amor de Deus Talvez se eu tomar O leite da teta Da vaca Até que vai Só de pensar em leite Eu descendo Nossa senhora Eu sério Tenho cólica De ficar passando mal mesmo Então assim Quais os alimentos Que são bons Para o intestino Aqueles alimentos Que a gente realmente Tem que manter No geral Na nossa dieta Bem A primeira coisa São as fontes de fibra De fibras Digeríveis E indigeríveis As digeríveis São para você Para fornecer Amido Mas para microbiota Você tem As fibras Indigeríveis Que tenha solúveis E insolúveis Então para microbiota A primeira coisa É a fibra Então alimentos ricos Em fibra Como aveia Ou colocar Psyllium E suplementar Hoje a gente tem Suplementos excelentes De fibras Que a gente pode usar Se a mulher Não consegue Ingerir Por questão de trabalho Ou porque Distende Às vezes isso acontece O psyllium Ajuda muito Porque ele dá Muito pouca Distensão O amido Resistente Então quando a gente Fala em amido Resistente A gente está falando Na farinha da banana verde Na biomassa De banana verde Excelente Para o intestino Também Não esquecer De fitoquímicos A microbiota Se alimenta Também Daquilo que você Se alimenta Então fitoquímicos Vem de alimentos Naturais Frutas Verduras Legumes De preferência Orgânicos Porque o que Não é orgânico A princípio Parece que não Faz mal Para o ser humano Mas faz mal Sim Indiretamente Ou fazer mal Para a sua microbiota Outra coisa que normalmente Todas as mulheres precisam É a glutamina A glutamina É um aminoácido Que é excelente Para a nutrição Do colonócito Então eu Dar A glutamina Ajuda na manutenção Da permeabilidade intestinal Saudável A gente falaria Como suplemento De modo geral Sim Em forma de suplemento Normalmente a gente usa Eu tomo sempre A partir de 5 gramas Dependendo de como é Seu estresse diário Atividade física E tal A gente pode chegar Até 15 20 gramas Em casos de Por exemplo Atletas Principalmente atletas De endurance São atletas De Maratonas Essas coisas A gente chega até 20 gramas Porque há Um consumo muito grande Pela musculatura Sim E aí acaba sobrando pouco Para a gente utilizar Na saúde intestinal Então se eu pudesse Escolher Ah Vitamina D Também É super importante Tem receptores De vitamina D Dentro do intestino Melatonina A gente tem também Mas aí a gente Vai para cada Mais específico Mais fibra Fitoquímicos Então uma dieta Parecida com uma dieta Mediterrânea Bastante gordura Poliinsaturada Como azeite Cuidado com excesso De carne vermelha Que eu acabo fazendo Bastante peixe Peixe Castanhas A própria azeitona O azeite Os grãos Os grãos integrais Isso é tudo muito importante Para a microbiota Sim Sem dúvida E olha que aqui em Vitória A gente está na praia Então acesso a peixe A peixe Sempre são mais saudáveis O problema é que a gente Peca em fritar tudo É Esse é um problema Mas pode fazer uma queca Como queca capixaba Pois é Vamos grelhar as coisas Peixe grelhado É muito melhor Do que peixe frito Ainda põe farinha No meio Pois é Ai gente Eu adoro uma farofa Não posso falar nada Porque eu sou baiana E lá a gente Tudo tem Quando eu era criança Eu lembro Eu tinha uma farinheira Em cima da mesa Pois é E o mundo vai farinha Por cima Eu falo que eu gosto De comer farinha Com feijão puro Mas uma vez ou outra É bom Mas não tem que ser todo dia Então os hábitos É o que eu falo As pessoas Às vezes identificam assim Ah mas você leva Uma alimentação 100% certa Não eu levo Porque eu realmente gosto Porque eu acho que é importante Mas você não precisa Seguir a regra Tudo Você não precisa comer Doce todo dia Você pode comer Uma vez ou outra Exatamente Final de semana A minha dieta É realmente assim Desregrada Eu tento Comer as coisas Que eu tenho vontade Mas não preciso comer demais Então a gestante Por ter vários outros Problemas emocionais De ansiedade Ela tende a comer mais Então tem que tentar Se segurar um pouquinho Fora a família Atrapalhando também É Come mais um pouquinho Come por dois Tem que comer por dois Por três Sacanagem Gente Não tem que comer por dois A gestante não tem necessidade De tanto gasto calórico Assim além do normal É pouca coisa a mais Então não tem essa Essa coisa absurda De querer comer demais Denise Vamos falar de infertilidade Vamos Tem muita coisa Atualmente De microbiota Com infertilidade Porque a microbiota Ela interfere Em algumas questões Que podem causar infertilidade Outro dia Eu fiz uma Uma live Sobre endometriose A gente sabe Hoje principalmente A microbiota O excesso de E.coli Está muito envolvido Campylobacter Também Mas mais E.coli Está envolvido Com aumento Da incidência De endometriose Existem muitas coisas Hoje relacionando O processo inflamatório Que é A endometriose Com o microbiota Então hoje A gente tem bastante coisa Mesmo relacionando A endometriose Com a desequilíbrio Da microbiota intestinal Com a disbiose Mas a disbiose Pode influenciar Também na síndrome Do ovário policístico Então aumentar Os ciclos Anovulatórios E isso também Dificultar A gravidez A gestação Exatamente Mas a microbiota Desequilibrada Em cólon Principalmente As porções mais distais Que tem uma proximidade Muito grande Com os órgãos Reprodutores femininos Também Pode causar E pode E está por trás Da doença Inflamatória pélvica Que causa Fibroses Que causa constricções Com obstruções De trompa Então assim Tem muitas relações Sem falar Na questão hormonal Que quando a gente fala E sem falar Na questão de Hipovitaminose Exatamente Não é isso Isso aí Falta das relações Diretas Sim Mas também A microbiota Altera Pode alterar O metabolismo hormonal Principalmente De estradiol De estrogênio Por causa De um tipo De microbiota Exibir uma enzima Que reconjuga Estradiol No delgado Quando eu tenho Um excesso Desta microbiota Que a gente chama Comumente Ou coletivamente De estroboloma Essas pessoas Essas mulheres Podem fazer Uma predominância Estrogênica Às custas Desta microbiota E quando isso Acontece Eu estimulo A endometriose E eu posso Estimular A síndrome Do ovale Podescístico Também Então existem Muitas relações Entre infertilidade E microbiota E microbiota Além Claro Se eu tenho Um hipercrescimento Microbiano Eu posso Estar usando Os nutrientes Que seriam Essenciais Para uma ovulação De qualidade E aí Eu faço Posso até ovular Mas são ovulos De pouca qualidade Para que evolua Para uma gestação Então existem Muitas relações Entre infertilidade E microbiota E não é raro Flávia Eu estava tratando Uma paciente De desbiose E por acaso Ela estava pensando Em gravida Engravida Sim Sem dúvida Com certeza Aconteceu Cuidado Cuidado Eu deixo Um pouquinho mais perto A gente tem visto O problema maior Que eu acho Da infertilidade São vários fatores É alimentação É idade É estresse A mulher hoje Já não pensa Em engravidar Tão cedo A gente fala isso Toda live Ela pensa Em formar Em fazer uma pós-graduação Então isso vai Dificultando E cada vez A vida vai ficando Mais estressante Vai comendo Pior Então não se preocupem Em equilibrar tanto E aí a gente vê Quando consegue engravidar Os problemas Que eu consigo Visualizar Pelo tração Além do que Quanto mais velha Mais desbiótica Quanto mais velha Maior a chance Mas mesmo Mesmo suplementando Você consegue Ter um equilíbrio Mais tranquilo Em relação com a evolução Da idade Nenise Então tudo Depende Da história Dessa mulher E dos antecedentes Familiares Também Porque se ela tiver Muitos polimorfismos Hepáticos Dentro De detox Por exemplo Se eu tenho Uma microbiota Que produz Muito Metabólito Que hoje A gente está Batendo muito Em relação A microbiota A uma questão Que se chama Metabolômica O que essa microbiota Produz de metabólito Que porventura Eventualmente Pode ser Absorvido E tem que passar Pelo fígado Para ser Destoxificado Eu sobrecarrego Esse fígado Então quanto mais velha A mulher fica Mais coisa Ela tem que Destoxificar Aí além de tudo Ela se expõe A maquiagem A bisfenol A tintas E dependendo Do que ela trabalha Muitas outras coisas Porque eu sou médica Do trabalho Também Então há muito tempo Trabalhei Com essa questão Do ambiente laboral Então dependendo ainda Do que ela trabalha Por exemplo Ela trabalha Com indústria De tinta De tinturaria Então assim São muitas coisas Radiação Radiação Muitas coisas Que ela se expõe E que ela vai precisar Lidar com isso Ao longo da vida E aí eu vou cada dia Sobrecarregando mais Esse fígado Esse fígado precisa Fazer o processo De detalhes E se ela já tem Algum polimorfismo Dentro da MTNFR Da MTNR De algum outro polimorfismo Que já lentifica Esse processo Quanto mais velha Ela estiver Maior a dificuldade De engravidar Maior a dificuldade De levar isso A êxito E diminui A chance De ela trabalhar Fazendo um feto De qualidade Porque se a gente For avaliar Do ponto de vista social Com a evolução Da mulher Em relação A ocupação De vagas De trabalho Que antes Eram só Ocupadas por homens Olha só A gente vê A gente vê Eu vi Eu vi Eu ia mandar Depois eu ia mandar Que orgulho A gente vê A avó A coroa Eu fui criado Grande parte Da minha vida Pela minha avó E olha que legal Olha que antenada Maravilhoso Maravilhoso Então assim Grande parte Do que eu sou É culpa Dessa coroa Que beleza A gente Bença Viu vó Beijo Boa noite A gente vê As mulheres Ocupando vagas Que antes Eram dos homens E como é bom Isso também Mas assim Mas tem um preço Um preço Porque existe Uma contaminação Da parte Do sexo Que é a reprodução Então existe Radiação Hoje em dia Eu falo Porque eu tenho Base na radiologia Então a gente vê Muito mais mulheres Técnicas de radiologia É lógico Que existe todo um controle Em relação a radiação Mas antes Não tinha nem esse controle A mulher não tinha Nem essa exposição Então assim A indústria A gente que poste só essa exposição Flávio Eu vou te dar mais uma coisa Que a gente pouco pensa Essa exposição aí Eletromagnética Celular Ondas de wi-fi Onde você vai Agora você não consegue fugir Luz Luz A disrupção A cronodisrupção As pessoas dormindo Cada vez menos Mais tarde Qualidade pior De sono Alterando o metabolismo De cortisol Microbiota Também produz metabólitos Que são estimulantes De ACTH Que pode Inclusive Piorar o seu O seu estresse Estimular a produção De cortisol Além da conta Então assim Tem muita coisa Hoje Então quando eu vejo Assim Antigamente Você falava assim Tinha uma tia Assim Distante Que não tinha conseguido Ter filho Que ficou pra tia Como eles chamavam Hoje em dia A infertilidade É endêmico Antigamente Era mais por Malformações uterinas Por problemas Assim Sindrômicos Que a pessoa nasceu Hoje em dia É uma coisa Absurda Absurda Tá demais E a infertilidade Masculina Também Também Que a qualidade Do espermatozoide Cai Você vê a motilidade Do espermatozoide Também já reduzido Porque é estresse É bebida É cigarro E a gente tem visto Trabalho agora Mostrando Que muita coisa Do autismo Vem do homem Porque a gente Só pensa em suplementar A mulher Em fazer Metilfolato Ácido folico A gente falou Sobre isso Metilfolato É o casal Não é só É A carga genética Que o homem passa Exatamente E ainda mais Ah não Mas todo dia Ele produz espermatozoide O que adianta Todo dia Ele lá Enche a cara Com os amigos Mas o espermatozoide Tá manco Barrigão de chope Não mulher Você se cuida aí Porque eu tô passeando Com os amigos Se a gente Se não engravidar A culpa é sua É você que tá ficando velho Você que isso Que aquilo Mas ele também Não produz Um espermatozoide De qualidade Né E aí A culpa não é Só das meninas Por favor Né A culpa é de todo mundo A culpa é do casal A microbiota do homem Também pode alterar O metabolismo Do estrógeno Também A gente pega homens Com Hoje mesmo Eu peguei um paciente Com 70 de estradiol 70 de estradiol Sem suplementação De testosterona Sem nada Cada um está vindo Tanto estradiol Num homem Né Claro que tem Metabolismo Mas também tem Metabolismo Microbiano Então assim A gente tem que ficar Muito esperto Com os meninos Também Com certeza Ô Denise Microbiota Então é uma coisa Muito importante No equilíbrio De uma gestação Né De preconcepção Mas eu queria Conversar com você Já que a gente Já falou tanta coisa Qual a diferença Qual a diferença Da microbiota Do feto Que vai ser uma criança Quando a gente Muda em relação Ao parto Qual a diferença De um parto vaginal Para um parto cesárea O cesário Quando a gente Em relação A microbiota Daquela criança O que que pode Favorecer Esse contato Do bebê Com a microbiota vaginal Né Fecal Né É Que não deixa Perineal Né Que é das duas regiões Né A gente sabe Que o bebê Ele é exposto Já durante a gravidez A microbiota Né E normalmente Essa microbiota Vem da boca da mãe Né Por via hematogênica Que ela viaja Hematogenicamente Falando Né Ou seja Pelo sangue E atinge a placenta E também atinge O bebê com isso Né Então a importância Da saúde oral Também Mas é na hora Do parto Em que há A maior exposição De microbiota Do bebê É A gente sabe Que o parto Vaginal Né O parto normal É o parto Fisiológico É o parto natural E é a hora Em que o bebê Deglute A microbiota Do canal de parto Que essa primeira microbiota A microbiota Que caracteriza A região vaginal É a microbiota De lactobacilos E esses lactobacilos São A característica Do ponto de vista Metabólico deles É que eles são Anaeróbios Facultativos Então eles sobrevivem Tanto no oxigênio Quanto em ambientes Sem oxigênio O bebê Durante a gravidez Pela deglutição Do líquido Amniótico Ele tem muito oxigênio Dentro dos cólons A microbiota Que caracteriza Essa região É uma microbiota Anaeróbia Então é importante Que ele Degluta Esta Microbiota Do canal de parto Porque essa microbiota Que é a Anaeróbia Facultativa Vai viajar O sistema digestivo Do bebê E vai se instalar Nos cólons Para consumir Esse oxigênio Dos cólons Uma vez Tendo consumido Esse oxigênio Dos cólons Ela permite Que a microbiota Que vai ser definitiva Que é a Anaeróbia Consiga se instalar Porque a Anaeróbia Não sobrevive Num ambiente rico Em oxigênio Isso Porque os primeiros dias De vida O bebê A mãe vai compartilhar A microbiota dela Com o bebê Depois que vai formar A própria E aí é o indivíduo Tendo a sua microbiota Exatamente E normalmente Essa microbiota Anaeróbia Ela começa a se instalar No cólom mesmo Mais ou menos A partir da Segunda semana De nascimento Então mais ou menos 15 dias O bebê Começa Ter a instalação Da microbiota Que vai ser mais definitiva Que a Anaeróbia Uma vez Que ele tenha Os lactobacilos Tenham preparado O terreno Para essa instalação Essa microbiota Quando se instala No bebê Ela começa A fermentar Que é o processo De respiração Dessa microbiota É aí que o bebê Começa a ter A cólica Sim Porque ele começa A distender O sistema digestivo Isso é fisiológico Quando o bebê Não tem a oportunidade De reclutir Esta microbiota Do canal de parto Então por exemplo Teve que nascer Por parto cesário Ninguém vai deixar Um bebê Em sofrimento Insistindo No parto vaginal Só por causa Da microbiota Na idade Da pedra Obviamente Não estamos Na idade Da pedra Mas Muitas vezes A gente vai precisar Fazer um parto Cesário Esse bebê Quando está Em parto cesariana Ele vai ser Submetido A microbiota Do meio Da pele Do meio Do hospital Não é Aquela microbiota Do canal de parto Da mãe Então não é Uma microbiota Tão fisiológica Como que a gente Pode melhorar isso Existe Uma técnica Que se chama De seeding Então a mulher Chegou O obstetra Pega um suave Tira Secreção Da região vaginal Da mãe Coloca ali Numa incubadora Em pé Aquele suave Assim que o bebê Nascer Ele passa Ele faz o seeding Que é A semeadura A semeadura Deste bebê Muito ele passa Na região Da cabeça Do bebê Contaminar o bebê Exatamente Com a microbiota Da mãe Existe Uma diferença Se essa mulher Mesmo fazendo Parto Cesárea Ela entrou Em trabalho De parto A natureza Também é sábia Assim que a mulher Começa a entrar Em trabalho De parto Com a liberação Da ocitocina E cortisol Que são importantes Para o trabalho De parto Esta microbiota Percebe Que esse momento Está chegando Então a microbiota Vaginal Da mãe Começa a migrar Superiormente Para colonizar Esse bebê Então se a mulher Teve que fazer Uma cesárea Mas Entrou em trabalho De parto Ainda é melhor É mais fisiológico Porque existe Uma certa Já contaminação Com a dilatação E a subida Dessa microbiota A uma contaminação Exatamente Então é melhor E como é que a gente Faria então No caso Daquela paciente Que não teve A oportunidade De fazer isso Evoluiu com uma cesárea Sem entrar em trabalho De parto E está com o bebê Na primeira semana Em casa Aquela semana Tudo acontece Não dorme Tem cólica Tem diarreia Todos aqueles problemas Da primeira semana Em casa Existe alguma forma De suplementar Esse recém-nascido Existe Havendo necessidade Existem probióticos Que a gente pode fazer No bebê E na forma Inclusive de gotinhas Hoje dá para fazer isso Manipulado E normalmente A gente usa A microbiota Que seria Mais fisiológica Dessa fase Então Existe por exemplo Lactobacillus Jonsoni O lactobacillus Infantes Que são O reutere Que são bem Característicos Do bebê E num segundo momento A suplementação De bife Do bactério Que o bife Ele está mais Incólo Então Num segundo momento Se houver necessidade Por exemplo Esse bebê Nasceu E não houve A possibilidade De colocar Esse bebê Para amamentar Muito rápido Ou porque a mãe Teve alguma intercorrência A mãe está na UTI Essas coisas acontecem Ou o bebê Também Não tem as condições De mamar Na mama Então ele é um Prematuro extremo Ele está dentro De uma unidade De terapia intensiva E tal Então dá para fazer Esse probiótico Dentro do ambiente De terapia intensiva E também Pegar o leite Da mãe Estimular Mesmo que ele Não mame Mas estimular Na região oral Desse bebê Sabe Flávio A gente tem Uma interligação Muito grande Entre as mucosas Entre a mucosa oral Mucosa nasal E a mucosa intestinal As mucosas conversam A mucosa também De sistema respiratório Existe uma microbiota Do sistema respiratório Também Essas microbiotas Conversam entre si Então mesmo que ele Não sugue Que não consiga Pegar o leite Já começa uma colonização Estimular Na mucosa oral Desse bebê Também ajuda Na colonização Claro Evitar O uso de antibióticos Mas às vezes É inevitável Então a gente Precisa salvar A vida desse bebê Então a gente Muitas vezes Tem que usar Mas aí A partir daí Não esquecer De que esse bebê Vai precisar Polvoar O quanto antes Ele tiver contato Com o leite da mãe Melhor Sim Sem dúvida Denise Vamos falar de problema Vamos A gente está falando Do normal A gente está falando Das coisas boas Mas e aí Quando a gente tem Problemas gestacionais O que uma microbiota Desequilibrada Pode causar Para a mãe Para uma gestação Em relação A ruptura de bolsa A restrição de crescimento A parto prematuro Prematuro A gente pode Falar É muito interessante Porque assim Eu assim Eu sou formada Há 20 anos Na minha época É uma moça Uma moça De 44 anos Na minha época De faculdade A gente ficava Eu fiz aqui Pouca de Campinas E a gente tinha Um corredor Que se chamava GO1 Não sei Por que tinha esse nome Mas a GO1 Era a urgência Da ginecologia Da obstetrícia Desculpa Então a gente Ficava lá Morrendo de medo Porque eu morria De medo De chegar Uma mulher Parindo Quando eu estava Na faculdade Mas pensa Num pânico De uma pessoa Era eu Ai meu Deus do céu Você esquece dois dias Então Parto Era uma coisa Que me deixava Morrendo de medo E a gente Sempre quando chegava Uma paciente Uma parturiente Em trabalho De parto prematuro A primeira coisa Que a gente pesquisava Era o que? Infecção urinária A tal da bacteriúria Assintomática Então a gente ia lá E pesquisava isso Isso há 20 anos Mais de 20 anos Porque eu sou formada Há 20 anos E ainda estava Na faculdade Então a gente pesquisava Bacteriúria assintomática Como se A principal causa Do parto prematuro Fosse a infecção urinária Sem diagnóstico Porque muitas vezes A mulher não tem sintoma Durante a gravidez Mas hoje a gente sabe Isso é Uma grande causa De trabalho de parto prematuro Mas também é Uma desviose oral Então aí A gente entra assim Na verdade a mulher Tinha que ter acessado A sua Saúde oral também Né? Porque Presença de Doença periodontal Está relacionada A trabalho de parto prematuro Também Por migração Desta microbiota Dessa região Né? Da região onde a gengiva Se junta com o dente Com essas placas E tal Essa região É muito frágil E tem muita ligação Com vaso sanguíneo Então é muito fácil Se eu tiver uma colonização Dessa região Que essa microbiota Viaje Emagre-se E assim já está passando E isso que nos fala Do cuidado Gente Existe pré-natal Odontológico Não é à toa É para fazer Exatamente Está grávida? Vai lá Ver se tem alguma cárie Se tem alguma gengivite Vai cuidar Que é muito comum Essa fragilidade Desigual Por causa dos hormônios Então é muito fácil Sangramento gengival Na gestante Porque há uma Hipervascularização E é normal Você precisa nutrir O seu feto Você tem que ter Uma vascularização Maior Mas tudo que é Ponto crítico Como essa região Onde a gengiva Toca o dente Então a gente teria Que procurar Também Uma desbiose oral Em mulheres Com trabalho De parto prematuro A gente teria Que ter Um cuidado Também Mas esse trabalho Não é só Trabalho de parto prematuro Restrições de crescimento Também pode ser causadas Por uma microbiota Que está se alimentando Daquele nutriente Por um processo Inflamatório Pélvico Que acaba causando Uma hipertensão Nos vasos Dessa região Por produção Hiperprodução De prostaglandina Que está envolvida No processo De contração Terino A mesma prostaglandina Que faz contração Terina Também age Em sistema digestivo Para a produção De muco Por exemplo Então se eu tenho Uma desbiose Muito intensa Que eu preciso Produzir muito muco Para limpar E lavar Esse intestino Seu intestino Fica tentando Se defender Ele aumenta Muito a prostaglandina Que também Causa Contração Terina E pode causar Um processo Inflamatório Nesses vasos E diminuir A circulação Do bebê A irrigação Desse bebê Dessa placenta Que leva O nutriente Então assim Não tem como Bruna Bruna Está se coçando Exatamente Deve né Deve estar lá Gente Deixa eu entrar também Ai Normal Ela está descansando Está lá em cima No nordeste Muito bom Muito bom E vamos falar então A relação que a gente tem Sobre microbiota Vaginal e oral No caso da mulher Sim Tem tudo a ver E assim Tirando agora Um pouco a parte Da gestação A gente falando Em relação A saúde da mulher Os problemas Ginecológicos Com ligação Na microbiota Intestinal Nossa Você nem sabe Por que eu estou falando Você nem sabe Eu tenho pacientes Que falam o seguinte Nossa Denise Eu tenho uma infecção Urinária De repetição Hoje eu falei Rapidinho Eu tenho Eu tenho Vaginose Então eu tenho Infecção urinária De repetição Está no intestino Está no intestino Mas também É preciso ver Boca Eu tenho paciente Que fala assim Olha Eu não posso ter Relação sexual E fazer sexo oral Porque no dia seguinte Se meu marido Fizer sexo oral Em mim Eu estou com infecção urinária Né Da onde está vindo isso Tem que olhar a boca Do marido Entendeu Exatamente Lava a boca Meu filho Pois é Então assim Claro Que pode não estar Causando nada Que ele perceba Nele Mas precisa olhar Essa boca Desse marido Né Grande parte Da microbiota intestinal Vem Da microbiota Que a gente Deglute Que está na boca 20% De 20 a 40% Da microbiota intestinal Vem da boca Então assim Se eu não tiver Uma saúde oral Eu não vou ter Uma saúde intestinal Adequada Né E essa saúde intestinal Na verdade Afetada Afeta A saúde perineal Que aí vai afetar A região vaginal Pela proximidade Com a região anal Não importa A gente pensar Ah, mas não tem aceio Tem aceio Né Mas se você Evacua Lava bem Bonitinho A região E tudo mais Daqui a pouco Está tudo Colonizado Ou vocês acham Que o ânus É selado Né O ânus Não é selado Não é fechado Se deixa escapar Gás Você acha que não vai Deixar escapar A microbiota Sim Não tem jeito Então assim A mulher deveria Frequentar Um dentista Para avaliar Por exemplo Está tendo muita infecção urinária Olha também a boca Né Está tendo muita Constipação Né Tem que olhar Constipação É uma das principais Causas de infecção urinária E de vaginose Tá Porque fica aquilo ali Né Esquentando Nessa região Aumentando a temperatura Dessa região Né Porque a microbiota Está fermentando ali Né Está produzindo um monte De metabólicos Que você está absorvendo E está afetando A saúde Da Da região Na verdade Toda pélgica Né Não é só Da Dos órgãos sexuais Femininas Mas também Urina Né Está tudo Obrigado Tudo ligado Tem tudo a ver Muito bom Muito bom Denise E aqui Vamos só dar uma parinha Está faltando só mais duas Né Você já está cansada Não Não Ixi menino Eu estou uma pilha Eu estou uma pilha Mas são temas Por isso que eu quis Falar com vocês Eu tenho falado Durante essa semana Depois eu vou ver Algumas perguntas Que mandaram A gente vai tentar Fazer uma série De várias lives Eu e Denise Em relação a microbiota E assim Pegar a preconcepção E abrir tudo Pegar a parte Amamentação Toda E hoje A gente quis fazer Uma coisa mais geral Né Para a gente começar Essa série de lives Que vai ser bem legal É só uma amostra É Para deixar vocês com vontade É só um pedacinho aí E aí depois a gente vai aprofundar Porque tem muita coisa Para falar Tem muita coisa Vocês acham Que não tem tanto Mas tem muita coisa Ligada a ultrassom A gente consegue linkar Muita coisa Dessa parte Com a parte De ultrassonografia E a próxima pergunta Era sobre saúde intestinal E amamentação O que é necessário A gente ter cuidado Durante a amamentação Porque a gente Está vindo de um parto Toda sensibilização Às vezes é cirúrgico Às vezes não é Às vezes é traumático É aquele período Que a mulher Está com imunidade baixa Não consegue dormir direito E fica extremamente preocupada Será que eu vou ter leite? Será que vai ter suficiente? Cortisol, né? Aquela confusão Que a gente sabe Então assim O que a gente pode orientar Para aquelas mamães Que vão ter o filho Ou que acabaram de ter os filhos E estão preocupadas Com a amamentação? O que a gente pode mudar No intestino Para melhorar um pouco isso? É Então Uma coisa que está Totalmente interligada Flávio É essa questão Da privação de sono E do cortisol Então assim Do ponto de vista evolutivo A mulher Quando sai a placenta E acaba a progesterona Que estava lá no topo A mulher vai jogar fora Aquela progesterona Cai Essa progesterona Ela causava Uma certa lentidão Da contratividade intestinal Tá? Mas a progesterona Tem várias funções Na gestação Uma hora que ela cai Uma das primeiras coisas Que vai cair junto com ela É a produção de cortisol Porque a progesterona Tá antes do cortisol Na cascata dos hormônios esteroidais E isso Do ponto de vista evolutivo Era ótimo Por quê? A mulher Ela teria que estar disponível Para dormir A qualquer hora Entendeu? Ela acorda Na hora que o bebê Quer mamar Ela amamenta Ela dorme Na hora que o bebê dorme Então o homem Deveria O macho Da relação Está provendo Tudo o que ela precisa A alimentação Para ela Só se preocupar Em amamentar E dormir Hoje não é bem assim Então por que Que eu estou falando isso? Porque isso afeta A microbiota A questão do cortisol Afeta A disponibilidade Das enzimas digestivas Tendo menos disponibilidade De enzimas digestivas A digestibilidade Do que ela come Diminui E diminuindo Essa digestibilidade Diminui a absorção De nutrientes E vai diminuir A qualidade Do leite Que ela produz Porque vai ter Menos nutrientes Disponível Para isso Então a verdade É que A mulher Deveria estar Preocupada Durante a amamentação Não com a família Que vem visitar Não com a fotinho Para colocar Na rede social Mostrando que já emagreceu Entendeu? Não para mostrar Para as amigas Dar satisfação Entendeu? Ficar recebendo Visita Ela tinha que estar Preocupada Em dormir Descansar Amamentar Tomar banho Comer Ela se sentia Ela se sente Cansada Acabada Pouca gente Mostra Esse lado Pós-gestacional Pouca gente Mostra isso Então eu falo assim Olha Cuidado com as expectativas Não vão para essas redes sociais Cuidado com as expectativas Não posso Restringe Restringe um pouquinho A visita da família Fala Olha Quando ele Ela Quando o bebê Tiver mais de 30 dias Quando eu tiver Já um pouco mais Recuperada Deste processo Eu começo a receber Minha família Eu começo A me preocupar Um pouco menos Com algumas coisas É dormir bem Amamentar Comer comida De qualidade Eventualmente Dependendo de como é O sistema digestivo Dessa mulher De que idade Ela tem também Porque Quanto mais velha A gente tiver Menor a capacidade De produzir enzimas Isso é envelhecimento Assim como Ovar envelhece Envelhece também O sistema digestivo Pode ser Que eu precise Fazer Uma reposição De enzima digestiva Para essa mulher Para assegurar Que ela consiga Absorver esse nutriente Recupere O seu próprio cortisol E faça um leite De qualidade Para esse bebê Sem falar Que No leite materno Existe uma substância Que se chama HMO Que é um tipo De carboidrato Que tem a função Prebiótica Para o bebê Nós não digerimos Esse carboidrato A cadeia dele É muito grande Então a única função De nós mães Produzirmos o HMO É de nutrir A microbiota Que está em formação No seu bebê Por isso que é tão importante A gente Focar na amamentação Com uma forma Mais natural De eu Desculpa Deu uma parada Óbvio Está voltando Mas voltou Óbvio Que A amamentação É o mais importante Para o seu bebê Mas eu não quero Que você se culpe Caso não seja Possível a amamentação Porque existem sim Isso é mito também Sabe Flávia Olha Nenhuma mulher É incapaz De amamentar Existem N condições Que impedem Às vezes Às vezes A mulher não tem Tecido gandular Não produz leite Entendeu A gente vê Predomina Às vezes Só tecido adiposo Na mama Exatamente Depende da idade Também O quanto ela já absorveu Na verdade De glândula Tem a ver também Alguém falou Alguma coisa De iodo O quanto ela conseguiu Consumir de iodo Na gestação Porque o iodo É muito consumido Pela glândula mamária Então O quanto Na alimentação Ou na forma de suplementação Que hoje a gente tem vários Aí no mercado Para suplementar iodo Durante a gestação Também tem a ver Com a lactação Posteriormente Então assim Tem muita coisa Aí que envolve Mas eu não quero Que a mulher Se sinta culpada Caso aconteça Dela não conseguir amamentar Às vezes também O bebê É muito pequenininho Não tem força Para sugar A minha filha mais nova Apesar dela Ter nascido Já com 38 semanas Eu entrei em trabalho De parto Num sábado De madrugada Eu falo Ela chegou chegando Ela era bem pequenininha Ela nasceu Com 2,490 Era um pig É E nasceu Com anemia Eu não sabia Que eu era MTHGR Nossa Eu não fiz A suplementação Adequada Graças a Deus Hoje a gente tem Mais informação Existe em rede social Existem médicos Mais avisados Dos problemas Eu não sabia De nada disso Ela nasceu Com 2,490 Com anemia Então eu colocava Ela no peito Ela mamava Cansava Não tinha O gasto energético Não dava Exatamente Não conseguia Ganhar peso Com anemia Pequenininha Daquele jeito Você não viu O gasto energético Eu comecei a usar O sinom Para ver Plasio Essas coisas Para estimular Minha lactação Eu fiz Uma Eu fiquei Hipervolêmica Foi um negócio Muito doido Eu fiz 5 Eu fiz Uma frequência cardíaca De 50 e pouco No pós-parto Fiz uma Bala Fiquei super inchada Olha Eu sei que foi Uma maior confusão Os nossos primeiros dias Foram dias tensos E eu tive que fazer Um pouco de complementação Do meu leite E fiquei muito triste Porque eu queria Eu achava Que eu podia Que não sei o que Não Eu vou existir Aí a gente vai lá Volta no pediátrico Olha Ela não ganhou nada De peso Na primeira semana Tá errado isso Vamos complementar Eu não queria Eu não sei o que Obrigado.